MÚSICA 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 ACORDA A EBA Bái A gente vai acordar. Eu sou foda A juventude Eu sou foda Eu sou foda Aí bora então, 4 passos Isso, 4 hein Demorou então Ah lá, ele acha que eu sou trouxa né Ele calça 40, eu calço 42 mano Vou pôr 3,5 aqui que tá de bom tamanho Ah lá, já tá diminuindo, sabia Vou colocar é 3 Ah lá, nem ferrando que ele tem 4 passos mano Tem no máximo uns 3 mano Vou pôr 2,5, tô nem aí Ah lá véio, tá querendo disfarçar diminuindo de novo Agora vai ser é 2 Pronto, foi, deu 4 passos aí Deu, deu, confia Demorou Foi nada, foi nada, foi nada Acontece Pode ficar com o pai, foi nada Foi nada, foi só uma bolada Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Que coisa absurda Mano, só eu tenho essa camisa Ai, lancei a camisa Vou dar uma volta agora Ah não mano Todo mundo tentam, distribuindo É falta do governo Ah Ancando da esquerda pro meio Mandonário, bolão pro Michael Pintou mais um GOOOOOOOL Do Flamengo Michael Vai pegando o gostinho Michael Gol em clássico É gol demais Michael Ampliando aos 40 minutos Cara, pra mim é até emocionante Sabe, porque passei por muita coisa Nesses dois anos que são bem difícil e complicados Sabe, num momento muito atípico Muito difícil no mundo inteiro Só aqui E ser espelho pra alguém Ser alegria de alguém É uma alegria enorme Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau